Eu, Eliane Mariusse, psicóloga e sexóloga, estou aqui invadindo o canal do doutor Paulo Branco, nosso proctologista de plantão, e vou fazer 10 perguntinhas pra ele aqui, já vou começar. Opa! Adoro sexo oral, meu médico falou que risco será menor de infecção pelo vírus do HPV. Olha, na cavidade oral, a concentração, a carga de oral é muito baixa, é muito pequena. A razão pela qual a transmissão da doença clínica é muito baixa, porque todos nós temos uma vigilância imunológica. Você tem anticorpos, vigiam o vírus, matam o vírus. Então, se a carga viral, o número de vírus for pequeno, a transmissão da doença é praticamente... Agora, se tiver um viésimo, ferimento na gengirro, uma ferida, gengivite muito inflamado, mesmo pequena carga viral, tem risco de transmissibilidade. Faço sexo somente com meu parceiro, por isso fico despreocupada com a infecção pelo vírus do HPV no útero. Isso confere, doutor? Não, o principal transmissor do HPV pra mulher é o maridão dela, é o homem. Então, quanto mais estável é a relação, menos o uso do preservativo. E mais risco de transmissão do HPV. Sem dúvidas. Então, Papa Nicolau, ó, presente. Faz duas vezes por ano. Necessariamente, né? Meu parceiro tratou das verrugas no pênis, mas continua com a pele em excesso. Isso vai interferir? É que aquela pele que envolve o pênis, é uma hipertrofia de prepúrcio, excesso de pele. O vírus do HPV no pênis, ele habita, ele foi encontrado com maior frequência naquele buraquinho da uretra, naquele freio do prepúrcio posterior, aquele freio, você puxa pra cima o guarda-chuva, o pênis, ó, entorta um pouquinho, e na pele que cobre a glândula, a cabeça do pênis, a carga viral, o número de vírus. O produto americano é o seguinte, você tira a pele. Quem é tirando a pele, você diminui a carga viral e diminui duas coisas. A volta das verrugas e o câncer de pênis. Então, tem que tirar a pele. Mas no caso dos nossos brasileiros, que a maioria não tira? O homem tem um detalhe, tem homem que gosta do capacete, e tem homem que não gosta do capacete. Quando gosta é pra aumentar, né? Porque aumenta alguns milímetros. Eu já ouvi isso no meu consultório. Então, mas aí você tem que raciocinar com a ciência, com o que a ciência fala. Por exemplo, se HIV positivo, já é um dado ruim. Porque o HPV facilita a penetração do HIV no corpo. E o HIV cede uma proteína que torna o vírus do HPV muito agressivo. Então, tem que ter o câncer de pênis do âncer. Agora se for com o paciente de HPV, HIV positivo. Então, cada caso é o caso. Se você é HIV positivo e tem verruga no pênis, você aconselha tirar a pele, que diminui o câncer de pênis. Independente da idade do homem, né? É bom lembrar disso. Porque a ciência fala, né? Tratei as verrugas de HPV na pele perianal e grandes lábios da vagina. E tomei a vacina quadrivalente. Agora estou livre do vírus. Ninguém fica livre do vírus do HPV, né? Às vezes ele se esconde atrás do marido, entra na caverna, fica... O anticorpo não tem acesso. Você não tem a doença clínica, a carga viral é pequena. Mas aí começa a se multiplicar, multiplicar, multiplicar. De repente, a carga viral é alta. Então, vacina não cobre, em definitivo, para vírus nenhum. Nem COVID, nem gripe, nem HPV, nada. Ela te protege contra novas infecções. Mas o que está no corpo, está. Tratei as verrugas na pele perianal, mas voltei a praticar o passivo, mesmo com uma coceira. A coceira, quem teve HPV no ânus? Tem dois sintomas que indicam a possibilidade de volta, retorno das verrugas. Dentro do ânus, não na pele perianal. Que são a coceira e a drenagem de secreção sem cheiro. Branca, sem cheiro. Leitosa é para fumo, mas branca, sem cheiro. Vai lá, faz uma anoscopia, dá uma olhadinha no reto. Que possivelmente, se está com verrugas, é correto aí. Tem um horror a camisinha feminina, por isso faço o meu Papa Nicolau mensal para o HPV. A camisinha feminina, né? Ela, na realidade, não pegou, né? Não, não pegou e não sei nem se vai pegar, né? Cai entre nós. É um pouquinho desajeitada. Vamos combinar, não é, doutor? Nem oral, nem peniano, nem cobrir fenerote. Mas por isso que tem a camisinha masculina, né? Mas daí as lésbicas ficam sem essa proteção, né? Você tem a sensação de estar transando com uma borracha, né? É. Um saco, um envelope, é muito... Então é melhor colocar a camisinha no pênis e vai... É, mas aí a gente exclui, né? As mulheres gays, né? Mas é mais lésbica. Eu tenho paciente lésbico. Não é muito... A lésbica adora... A lésbica adora duas coisas. Ela adora o brinquedo erótico e ela adora uma mulher com roupa de executivo. Ela tem o maior tesão. Falou ele. Tá sabendo, tá por dentro. Tinha uma verruga bem pequena, por isso cortei com a tesoura. Ai, ai, ai. É, já vi tesoura, vi gilete. Só não vi com os dentes. Mas já vi, já vi tesoura, gilete. Já vi amarrar também com fio. E aí, como é que fica isso, doutor? Não façam isso, né? Impótese alguma, né? Não, isso não existe. Não existe. Não dá um aço só de imaginar. Você pode morrer, uma infecção gravíssima, né? Pode morrer, então, fazendo... Gravíssima. Eu já vi pacientes, eu tenho fotos. Você tentou tirar com a gilete, me ligou com urgência, não parou de sangue. Chegou no consultório com a compressa suja de sangue, você ficou operado de urgência. Então não faz isso. Não tem nada a ver. O cirurgião existe pra te ajudar. O cirurgião existe pra te ajudar. Você não é cirurgião. Às vezes o medo, o medo de alguém saber, adolescente. Eu peguei... A maioria dos casos eu peguei foi adolescente. O medo da família, do pai, da mãe, no desespero. No desespero, né? Aí tentou contar com a gilete, tesoura. Ah! Uma besteira, não faz isso, não. Que vai perder você, inclusive, até a vida. Tá bom? Pra isso que tem um médico, né? Sou HIV positivo e apareceram as verrugas no meu ânus que o meu proctologista queimou com nitrogênio. É, nitrogênio eu não gosto. Cada médico tem a sua vibe. Eu não gosto de nitrogênio. O que eu faço é tirar as verrugas com laser. Avaliar a carga viral, os vírus que moram na pele perianal, um exemplo chamado anoscopia de alta resolução. Se tiver alto, eu trato com interferon. Então eu tiro as verrugas, faço a anoscopia. Tá alto o interferon. Esse interferon atrai a de corpos pra região. Chamada CD4 e CD8, linfócitos. Que vão e matam os vírus dentro da pele. Então a carga viral baixa, gânse e verrugas praticamente vai pra 1, 2%. Estava nas preliminares, mas vi umas bolinhas brancas na cabeça do pênis. E mais uma no buraquinho da urina do meu namorado. E perdi o tesão pra continuar. Dá bem que você perdeu o tesão, hein? É? Tô me prevenindo de broxar nessa hora? Eu preciso sair no primeiro encontro. Dá uma olhadinha no pinto do bonitão, né? Ah é? Tem que dar uma olhadinha? É, vê se tem alguma verruga ali no pênis. Picar de olho. Dá uma olhadinha, não confundir com papel higiênico, né? Pode acontecer também, né? De higiênico, papel higiênico, higiênico perianal. O paciente me contou essa história mesmo. Na região perianal tinha pontinhos brancos. Aí ele quis comentar. Você viu, sabe? Você viu o frio de HBV. Ele falou, eu não, mas não me cuido. Espera um pouquinho. Foi no banheiro, lavou o papel higiênico. Voltou. Aí dá uma olhadinha no pinto do bonitão lá, né? Luz acesa, dá uma olhadinha. No buraquinho, no freio do prepúrcio atrás e na pele, pra ver se tem verruga, se tem odor, se tem cheiro. Drenagem, expressão do pente pra drenagem, secreção pelo método letral. Dá uma olhadinha ali. É difícil, né? Naquele tesão, às vezes, dá tempo de nada, né? É, mas e às vezes, nem porque não dá tempo, mas às vezes as pessoas têm constrangimento de olhar o sexo do outro. Ó, permite entrar no seu corpo, mas tem dificuldade de olhar. E é isso que a gente tem que trabalhar nas relações, né? Porque não é só olhar nos olhos, mas é olhar, sim, diretamente, né? No sexo do outro. Porque a mulher já é mais difícil, né? É interno, canal vaginal. No homem, não. O homem, o pênis tá fora, o arroz externo. Então dá uma olhadinha e vê. Mas cuidado, às vezes pode ser pra prajeira. Boa. Apareceram verrugas primeiro na minha esposa no ânus e depois na cabeça do pênis. E resolvemos tratar com barbatimão e depois com pomada ata. Mas piorou? Era o esperado, né? Não tem trabalho científico sobre barbatimão e verrugas de HPV. Isso não tem. É a história da cloroquina, né? Não tem comprovação científica do barbatimão no vírus. E eu não gosto de usar ata, porque ata é uma combada corrosiva. Eu já tratei de muitos pacientes complicados com ata. Eu tenho vários vídeos que eu gosto de complicações da redação anal, porque eu uso a ata. É uma briga minha. Já vi vitíligo, que ele faz dérme, uma abrasão, destrói o melanóstolo. A pele fica branca, vitíligo. Não é? Até ferimentos gravíssimos, porque é uma região contaminada. Existem mil tipos diferentes de bactéria por grama de fezes. Uma região muito contaminada. Então, eu não gosto. Eu falo novamente. Eu tiro com laser, avalio a carga viral pela anusculpa de alta resolução e trato a carga viral com interferon. Tá bom? Eu sou Eliane Mariucci do Prazer Sem Neura, canal no YouTube. E lá no TikTok e no Instagram, sexóloga Eliane Mariucci. E o nosso querido proctologista? Entra lá no YouTube. Vê muitos vídeos do meu canal. Olha, fiquei muito orgulhoso. Recebi a placa de prata agora, graças a vocês, viu? YouTube, proctologista doutor Paulo Branco. Este canal de vídeo tem um link para o meu site com 350 artigos inscritos e mais de 500 fotos. doutorpaulobranco.com.br Redes sociais, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram e TikTok. Só colocar arroba proctologista, tá bom? Um abraço.